O que se viu hoje em Alvalade foi fundamentalmente equipas com ritmos diferentes num jogo entre duas formações já afastadas das competições europeias. Foi o Sporting que exerceu maior pressão, tendo inaugurado o marcador aos 37 minutos através de João Luís. Aqui está a repetição, um forte pontapé do defesa Leonino, a bola a passar ao lado da barreira sem que Madureira tivesse qualquer hipótese de defesa. Foi este o único golo marcado até o intervalo. Na segunda parte o Sporting continuou a dominar, tendo alargado a sua vantagem logo aos 17 minutos por intermédio de cadete. Vamos rever o lance, Figo inicia a mudança de flanco com Balakov e depois Yordanov a permitirem a Leal boa posição para remate. Com cadete a aparecer na recarga a concretizar o segundo golo o Sportingista. A perder por 2-0 os jogadores do Salgueiros apostavam então nas jogadas de contra-ataque. No entanto, quando chegavam à área Sportingista, o que aconteceu poucas vezes durante o encontro, não mostraram destreza suficiente para colocar em perigo a baliza defendida por Ivkovic. Este lance é um exemplo da desconcentração salgueirista. Aos 32 minutos, uma jogada que provocou contestação em Alvalade. Juvenal de Silvestre anula um golo de Yordanov por considerar que no momento do passe de Jorginho a bola está para lá da linha de fundo. Repetimos o lance em movimento lento e fica-nos a impressão de que não há qualquer irregularidade. O Sporting não tardaria, no entanto, a ampliar a sua vantagem no marcador, quando já no último minuto de jogo Yordanov consegue este bonito golo. Repara a excelente visão de Litos a servir o pé direito de Yordanov, que concretiza de forma espetacular. 3-0, o Sporting fechava assim com chave de ouro uma exibição de bom nível. O bostei está no março. Se habían gasto na línguaинг, que noством, não, a revenu num rulo. To żegueirista, com o Próximo do N adoptação. O Rio de Janeiro diz apenas o reabretação. que vença aindingar os ferramentos.